O governo compromete-se a sair a produção e a relata do nebelerê dos importação russi-relheiro. O valor é por cento russi-relheiro, mas mais timor-leste e russi-fronteira terrestre. O ministro coordenador de assuntos econômicos, o ministro turismo no ambiente, Francisco Calvoadilay reconhece. Durante o timor-leste depende de essa saída de importação, mas o governo e o plano aumentam a produção e a relata do nebelerê dos saída de importação. Durante o tempo, o tempo é que é o produto local, o tempo é que aumenta. A agricultura é importante, o tempo é que é dependente de mais, o tempo é que é que é quase 70%. O tempo é que é que é o tempo, o tempo é que aumenta o produto local, e nós vamos ao crescimento econômico e a área rural. O tempo é que aumenta o tempo, o tempo é que aumenta o tempo, e nós vamos ao crescimento econômico e a área rural.